Galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Vai dar tudo certo. Mais uma vez, acompanha o meu amado mestre, o professor Wagner Lobo, para mandar mais uma super dica aí sobre resoluções. Vamos falar de algumas resoluções. Ele vai fazer aqui um breve resumo como foi feito anteriormente. Desde antes, né, prof? De antemão, quero agradecer a todos vocês. E também, prof, a galera da região do Cariri, a galera da região dos Anhanguos, todos acharam massa aquele grande exemplo do senhor, mandaram parabéns ao senhor. E também a galera de Pernambuco mandaram muito beijo para o senhor, e o senhor disse que o senhor não mandou mais alô para eles. Não, abraço para a galera de Pernambuco. A galera de Pernambuco é um pouco caro. Serra Talhada, principalmente. Serra Talhada é a terra do homem, né, velho? A terra do Lampião, né? Serra Talhada é a terra do Lampião, né, velho? Se não for, vai ser. Não, ele nasceu em Serra Talhada e morreu em Angico, eu acho, Sergipe. Eu acho que tem essa parada aí. Abraço para todo mundo. Abraço para a galera do Rio Grande do Norte, né? A gente vai ter PM do Rio Grande do Norte, com certeza. Vai bombar no começo do ano agora. Com certeza. E vai ter a parte de legislação também. A gente... Abraço para a galera do Maranhão, que fez a prova no domingo agora. Pelo que eu vi, só o que eu falei. Tem um vídeo meu no YouTube, de uma hora, mais ou menos, que se você pegasse o vídeo de uma hora e nunca tivesse visto legislação, na vida, fechava a prova do Maranhão, cara. Massa demais, massa demais. Abraço para a galera do Rio Grande do Sul, que fez prova agora. Brigada Militar. Uma uma minha mandou uma mensagem para mim, dizendo que só se falava no meu nome, lá no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, para quem estava fazendo a prova, a galera que estudou comigo. Abraço para a galera também, tá? Abraço para todo mundo que vai fazer Detran no Ceará. Abraço para todo mundo que vai fazer PM do Rio Grande do Norte e os outros concursos que a gente tem aí pela frente, tá bom? Abraço para todo mundo, para não faltar ninguém, né? É, em geral. Das resoluções que eu vou falar agora, eu vou pegar aqui duas bem breves, tá? Que seria a 432 que fala da questão da embriaguez ao volante e da 1812 que fala do processo administrativo. Embriaguez ao volante é o seguinte. Ou você vai ser submetido a um processo administrativo porque soprou e deu positivo quanto a ter bebido, mas não deu quanto ao crime, se bem que se der crime, também gera o processo administrativo. Para dar infração, basta que na hora que você soprou dê algo igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de alveolar. Se deu esse valor e não deu igual ou superior a 0,34, infração de trânsito gravíssimo. Vezes 10, aquela multa, multazinha de 293 reais, 293, se não me falha a memória, 293 e 70 centavos, alguma coisa assim. Não lembro agora qual é o valor da multa. Uma multa é relevante, o valor dela. Mas é esse valor aí, vezes 10, tá certo? Não é a multiplicação dos pontos, não. Se ele soprou e deu igual ou superior a 0,34, aí a gente está diante do crime. O crime automaticamente gera a infração de trânsito gravíssima também. Então, na hora do crime, eu tenho uns dois. Na hora da infração, eu não tenho um crime, porque o crime, eu tenho que ter uma especificação para ele, tá certo? Se fez exame de sangue e deu qualquer quantidade de álcool, infração gravíssima. Se deu igual ou superior a 6 decigrama por litro de sangue, é questão de crime também, tá bom? Nesses casos que eu citei aqui, que deu infração gravíssima, você vai ter que passar pelo processo administrativo, porque a penalidade, nesse caso, ela é a de suspensão do direito de dirigir. E sendo penalidade de suspensão do direito de dirigir, necessariamente processo administrativo, resolução 8.2. Não confunda com processo administrativo do CTB. Processo administrativo do CTB, ele segue outra regra, é para as infrações de um modo geral. É aquela que a própria resolução 371 também cita, da infração cometida, notificação, verificação de autenticidade, análise de autenticidade, né? Para saber se há ou não o cometimento da infração, notificação do proprietário, depois prazo para notificar o condutor, depois prazo para defesa, depois penalidade aplicada, possibilidade de arquivamento, JARE como recurso, penalidade ou não, caso a JARE arquive a condição de se ter recorrido a ela, ou então a questão da segunda instância, seja pelo CONTRAN, seja pelo IC Trânsito. Tudo isso na 371, como também vai ter na 371, as questões de todas as condições ligadas a número de infração com relação ao que se tem que preencher no AIT, que é o Auto de Infração de Trânsito, ela vai falar disso, o que seriam os campos de observação e coisa do gênero. A 371 é uma resolução boa de prova, assim como a 4.3.2, assim como a própria resolução 8.2, que fala do processo administrativo, tá bom? Então, três bacanas, mas pega mais um pra você dar uma olhadinha, que é a 300, porque a 300 fala do processo de reabilitação, inclusive pra quem se envolveu em acidente de trânsito de natureza grave. Então você tem aí quatro resoluções boas de prova pra caramba, pra caramba. Você tem essa, que é a 300, que fala da reabilitação, você tem a 4.3.2, que é o cara que foi pego dirigindo e embriagado, a 1.8.2 que vai submeter ele ao processo porque ele foi pego dirigindo e embriagado, e você tem pra fechar a 371, que é na hora que o cara for preencher o ato de infração, ele tem que saber quais são as características, as observações, como funciona tudo, e aí eu tenho o manual de infrações do CTB, tá bom? Na 371. Quatro massa aí de prova. Amado Mestre, uma perguntinha. Um aluno, também perguntou, né, da região de, eu não sei onde, é Pedra Bracha, é Pedra Branca, ele perguntou em box, show, 20 pontos, renova-se, o que acontece? Quando você completa 20 pontos, o que a resolução 1.8.2, o que o próprio CTB vão dizer? Que você automaticamente vai ter que passar por um processo administrativo a título de suspensão do direito de dirigir. A casa caiu, a menos que você, por exemplo, quando você completa os 20 pontos, o que o CTB enxerga? Que você é um infrator de trânsito, porque são 12 meses. 12 meses, 20 pontos, é muito ponto, é muito ponto. Agora tem um porém, para que se inicie o processo administrativo a título, por exemplo, de suspensão do direito de dirigir, o que vai acontecer é que você vai se defender. Aí suponha, por exemplo, que na hora que você iniciou o processo administrativo, você vai ser notificado em casa, aquela coisa toda, para poder apresentar a defesa e tal. Na hora que você começou o processo, algumas das infrações completaram 12 meses. Aí fica aquela dúvida, e aí, retira ou não retira a pontuação? Não retira. Primeiro passa pelo processo. Se você conseguir se livrar da suspensão, aí retira a pontuação, tá bom? Então quer dizer, prof, 20 pontos já está? Já, vai passar pelo processo administrativo. E aí se for 19, não. A questão é, com 20 pontos eu posso continuar dirigindo dentro do processo administrativo? Pode. Dentro do processo você ainda está sendo julgado, você tem direito de conduzir o veículo. Agora, após a condenação, e caso você não interponha nenhum recurso, aí sim você está suspenso o direito de dirigir. Se for pego e conduzindo o veículo, gera cassação da CNH. 19, prof, pode? 19 está de boa. De boa total. A rocha no 19. Para a gente finalizar aqui, alguns alunos disseram, já que o professor Wagner Lobel já é compulsado, já foi funcionado do Estado durante muitos anos, qual seria o passo, para quem está, prof, nessa ânsia de prova, faltam mais ou menos 30, 40 dias no máximo, deve estar faltando para a prova do pessoal fazer o Detran aí. O que o senhor poderia aconselhar, prof, para aquela galerinha que está, tipo assim, agora, a do momento, até eu comentei com o professor Renato Reis, também comentei com o professor, também comentei com, quem lavou comigo também deu, ah, o professor Brano também, já vem também com o professor Grama de hoje. Eu vou com o Brando? Já vem também com o Brando hoje também. Aí, até comentei sobre isso aí, prof. Agora, a do momento, ah, show, é mil e noventa vagas para uma aqui, sobre as seis e quantas vagas para o concurso? Não, basta uma. Uma só? Uma vaga. Cara, esse lance de, 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 concorrência, quem está preparado, quem realmente estudou e está bem, bem preparado para o concurso, a concorrência é o que menos importa na época dessa, cara. Concorrência, ela é, ela é, ela é primordial em alguns aspectos, porque ela termina desestabilizando alguns candidatos e tal, mas sendo bem sincero, sendo bem sincero, é muita vaga, você provavelmente se preparou num nível bom de prova, e se se preparou num nível bom de prova, você está apto para passar, não tem errado, cara. Eu penso assim sempre, velho, sempre. Primeira coisa que você tem que fazer é estudar, faça a sua parte, estude muito, estude muito, e nunca desista, eu estava vendo uma entrevista do Gabriel de Jesus, o atacante, né, do Monster City, dizendo que há quatro anos atrás ele estava pintando, pintando, a calçada da casa dele, do bairro que ele morava, para a questão da Copa do Mundo, ou seja, era um completo doidinho no mundo do futebol ainda, e hoje o cara é um dos principais centroavantes da Copa do Mundo, do Brasil na Copa do Mundo. Por que eu estou utilizando o exemplo do Gabriel de Jesus? Porque é muito clássico, aquele cara que, se tivesse parado ali, de alimentar os sonhos dele e tal, talvez ele não tivesse chegado onde chegou. A mesma coisa com quem estuda para concurso, estude, meu brother, não pare de estudar não, estude muito, estude muito, porque você só consegue mudar de vida, velho, através de estudo. Eu, eu, particularmente, fui um cara pobre a vida toda, a vida muito pobre, de verdade, muito pobre mesmo. Até passando no meu concurso da PM, melhorei um pouco, não vou dizer que fiquei rico porque passei na PM, porque não tem como, é impossível, mas melhorei muito, e daí em diante, tudo que eu consegui foi através de muito esforço. Então, você pode conseguir também, não vai esperar, não vai parar só para ficar sonhando e esquecer de tentar realizar, não. Faça por onde merecer alguma vaga dessa no concurso, se você não faz, se não for de outra forma. Se não for estudando, tem como não, viu? O cara fica até bonito, o Gilmar desse da vida aqui, o Gilmar é um dos caras mais feios que eu conheço da minha vida, mas é também um dos caras mais inteligentes que eu conheço, um dos caras mais batalhadores, um dos caras mais vencedores nesse quesito vida, problema e uma série de coisas. Wagner, Gilmar, sensacional. Feio, mas sensacional, entendeu? Então, assim, a gente não muda de vida só deitado, se balançando na rede, sonhando como é que vai ser daqui para frente. Se a gente não correr atrás, não adianta, tá bom? Estudo que vale a pena. Dando continuidade com o professor Wagner Lobo, falou agora, por a verdade, concurseiro que é concurseiro, não desiste, não para pelo caminho, segue sempre em busca de seus sonhos, que são possíveis de ser alcançados. Lembrando, essa batalha de concurseiro, é uma batalha árdua, duradoura, mas no futuro, os frutos serão os melhores para serem colhidos. Isso aí fez. Colégio da linha de concurso, no amado mestre Wagner Lobo, alô galerinha, antenados, 24 horas. Prof, como já estamos atrasadíssimos, já o senhor também tem que voltar para a sala de aula, aquela abração para todo o nosso Ceará e toda a galera de todo o Brasil. Ah, abraço para todos. Porque não tem como agora, porque o nosso tempo está corrido, porque temos que gravar agora com outro pessoal agora também ali. Mas isso aí, galerinha, obrigado a todos vocês. Desde já, Prof, feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo de muita paz, sucesso, conquista, triunfas e realizações e acesse o canal do YouTube dele. Sua fanpage, Prof, também? Cara, hoje no Facebook, Professor Wagner Lobo, Instagram, Professor Wagner Lobo, no Facebook eu perdi a sede, um dos dois, tá foda aí, o meu... Eu perdi o policial, eu perdi o policial. Beleza. Então, assim, essas duas aí dá para me encontrar, tá? Qualquer dúvida relacionada a alguma coisa ligada, por exemplo, a parte de polícia militar, a parte de bombeiro militar, guarda municipal, polícia civil, DETRAN, que hoje é a minha matéria principal, a partir de hoje eu vou ser um professor para o resto da vida de legislação de trânsito, porque gosto muito, gosto muito, acho sensacional, vou só, vou dar essa matéria daqui para frente, mas, claro, ainda continuo dando a parte de polícia militar, porque é meu forte, vai rolar ainda. Tá bom? Um abraço para todo mundo e a gente se vê. Feliz Natal e Ano Novo para todo mundo aí. Bem, para o dia DETRAN, 30 Conquistas, começam aqui, e não esqueçam que dia 27 de janeiro tem uns aulão, temos o aulão de véspera, né? Lá no Rio Mac Kennedy, e no dia também, 3 de fevereiro, também temos o aulão também de véspera também, que esse é o dia 3 de fevereiro, vai ser o do fundamental, e 27 será o do médio. E dia 7 de janeiro, grande revisaço aqui na Sede do Centro. Tchau, beijo a todos vocês. Valeu!